Fala galera, beleza? Essa aqui já é a segunda parte da resolução da ESA 2018 Provinha que aconteceu ontem, já estou subindo aqui no canal, beleza? Vamos seguir aqui agora com a questão 7 Aqui na descrição do vídeo você encontra o PDF para baixar este modelo de prova que eu estou utilizando aqui Há também o link para você adquirir o meu livro, o ESA Provas Resolvidas e Simulados Material muito bacana para você que está se preparando aí para a prova Tem todas as questões da ESA desde 2008, quando ela virou o ensino médio Além disso, tem 8 simulados inéditos completos aí para que você possa ir muito bem na prova de matemática, beleza? Vamos lá, vamos ler a questão aí agora Em uma OMSE do concurso da ESA farão a prova 550 candidatos O número de candidatos brasileiros natos está para o número de candidatos brasileiros naturalizados Assim como 19 está para 3 Podemos afirmar que o número de candidatos naturalizados é igual a Legal, galera, seguinte então Total de pessoas aqui é 150 A razão entre brasileiros natos e brasileiros naturalizados é 19 terços, né? 19 para 3 Massa então para você matar esse tipo de questão muito rápido Você vai somar as partes 19 mais 3 Que é 22 Daí você pega o total e divide por esse valor 550 Dividido aí para 22 Como você não tem calculadora, né? Você pode imaginar que o 55 É 5 vezes 11, né? Esse zerinho aqui seria 1 vezes 10 Ou seja, dê uma fatorada aqui no 550 Fatora o 22 também é fácil 2 vezes 11 Que aí você corta o 11 O 10 você divide pelo 2, dá 5 E 5 vezes 5 é 25 Ou seja, cada parte então é 25 Para saber o total de cada um deles Você pega aqui, por exemplo Brasileiros natos, né? Pega 19 e multiplica por 25 Brasileiros naturalizados Pega o 3 e multiplica por 25 Como ele quer o total de naturalizados Então eu pego 3 vezes 25 75 é a nossa resposta Letra A Show? Beleza? Tranquilaço, né? Se liga nesse macete Você nunca mais perde uma questãozinha como essa Estamos juntos Vamos para a questão 8 Questão 8 vai nos dizer assim, pessoal Os valores de K De modo que o valor mínimo da função F de X igual X ao quadrado mais 2K menos 1X mais 1 Seja igual a menos 3 São Perfeito, pessoal Temos uma função quadrática Olha aqui o expoente 2 E ele deu o valor mínimo Que é que você determine o valor de K Lembra comigo O valor mínimo sempre é o Y do vértice Cuja fórmula é menos delta sobre 4A Poderia, inclusive, ser o valor máximo Sempre é o Y do vértice Tá bom? Vamos calcular o delta Relembra comigo Delta É B ao quadrado Menos 4 vezes o A vezes o C Olha aqui o A A gente não está vendo, mas é 1 Esse camarada aqui é o B Olha aqui o C1 Beleza? Isso aqui é o A Então, está lá Delta B ao quadrado Isso tudo aqui é o quadrado, hein? 2K menos 1 ao quadrado Segue a fórmula Menos 4 vezes o A, que é 1 Vezes o C, que também é 1 Aqui a gente precisa, então, aplicar um produtinho notável O quadrado do primeiro Vai ficar 4K ao quadrado Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo Vai ficar menos 4K Mais o quadrado do segundo E 4 vezes 1, vezes 1, dá 4, né? Ou seja, menos 4 O delta é, portanto 4K ao quadrado Menos 4K Menos 3, porque 1 menos 4 dá menos 3 Beleza? Vou jogar aqui agora Então, menos o delta vai dar Menos isso tudo aqui, né? Vai só trocar o sinal de todo mundo Vai ficar menos 4K ao quadrado Esse fica positivo, né? Mais 4K Mais 3 Isso é Menos o delta Sobre 4 vezes o A É 1 4 vezes 1 4 Isso tem que dar menos 3 Então, eu vou ter Menos 4K ao quadrado Mais 4K Mais 3 igual a menos 12 Certo? Beleza? Muito bem Vamos ver aqui, então Menos 4K ao quadrado Mais 4K Mais 15 igual a zero Equaçãozinha do segundo grau, pessoal Vamos lá fazer aqui, ó O delta O delta Agora, o delta Referente a essa equação, tá? B ao quadrado 16 Menos 4 Vezes o A Vezes o C Que aqui é 15 Então, eu tenho 16 menos com esse menos Dá mais 4 vezes 4 16 16 vezes 15 Dá 240 Então, eis aqui o nosso delta 256 Então, diante disso Vamos para a segunda parte da fórmula K Igual a menos o B Menos o 4 Mais ou menos a raiz quadrada do delta Raiz quadrada do 256, pessoal É 16, tá? Sobre 2 vezes o A 2 vezes o A Que no caso é menos 4 Vai dar menos 8 Então, vamos somar primeiro Menos 4 mais 16 Dá 12 Que dividido por menos 8 Vai ficar uma fração negativa Menos 3 sobre 2 Quando você simplifica por 4 Agora, subtraindo Menos 4 menos 16 Menos 20 Que dividido por menos 8 Fica uma fração positiva 5 sobre 2 Beleza? Eis aí a nossa resposta 5 sobre 2 e Menos 3 sobre 2 Letra D Show? Beleza? Mais uma para a conta, pessoal Se o log de x Representa o logaritmo Na base 10 de x Então, o valor de k Tal que log de k É igual a 10 Menos log de 5 É Beleza, galera? O que a gente pode logo de cara Fazer aqui É jogar O log de 5 Para o outro lado Vamos ficar com o log de k Mais, né? Porque está menos Vira mais do outro lado Log de 5 Igual a 10 Log de a mais log de b É log de a vezes b Então, você pode transformar isso aqui Para o log do produto, né? K vezes 5 Ou 5 vezes k Show? E isso é igual a 10 Apesar de eu não estar vendo A base aqui é 10 E aí, nessa ocasião Eu aplico a propriedade do logaritmo 10 elevado a 10 Tem que dar esse valor aqui Ou seja O 5k É Igual a 10 elevado a 10 Eu posso imaginar Que esse 10 elevado a 10 Seja 10 vezes 10 elevado a 9, né? Porque na multiplicação de potência Essa é a mesma base A gente aqui é como se fosse 1, né? 1 mais 9, 10 Esse 5 que está multiplicando o k Pode vir para cá Dividindo Daí 10 Dividido por 5 Claro É 2 Então Eis aí a resposta K igual a 2 Vezes 10 elevado a 9 Fechou? Letra C Do nosso gabarito, gente Vamos para a próxima Com relação às funções injetoras Sobjetoras e bijetoras Podemos afirmar que Se é injetora E não é subjetora Então é bijetora Se é subjetora Não é injetora Então é bijetora Se é injetora Então é sobrejetora Se é subjetora Então é injetora Se é injetora E é subjetora Então é bijetora Pessoal Aí temos a questão Mais tranquila da prova Que basicamente Você precisa saber A definição Uma função Que seja injetora E sobrejetora Ao mesmo tempo Ela é uma função Objetora Tá E isso está escrito Aí na letra E Do gabarito Muito tranquila Show? Vamos para Dessa primeira questão agora A questão hoje Nos diz assim Se 2 mais 3 E a raiz De uma equação algébrica P de x Igual a 0 De coeficientes reais Então 2 menos 3i Também é a raiz Da mesma equação 3 menos 2i Também é a raiz Da mesma equação 3 mais 2i Também é a raiz Da mesma equação Menos 3i Também é a raiz Da mesma equação 2 Também é a raiz Da mesma equação Para matar essa Pessoal Você precisaria Realmente saber Esse teorema Que diz que Se a mais bi É a raiz De p de x Igual a 0 Então o conjugado Que é o a menos bi Também é a raiz De p de x Igual a 0 Na ocasião A gente tem Que 2 Mais 3i É a raiz Então o seu conjugado O conjugado A gente obtém Mudando aqui O sinal Só da parte imaginária Que no caso É o 3 Então a gente tem 2 Menos 3i Também sendo raiz Então a opção Então a opção Adequada E correta É a letra A 2 menos 3i Também a raiz Da mesma equação Fechou? Fechou? Determine a distância Entre os pontos P00 E Q22 Sai dele Então desse material Pessoal Ele queria a distância Entre os pontos 0022 Honestamente Você tem a forma Da distância Entre dois pontos Mas não precisa Utilizar Gente O ponto 00 Está aqui O ponto 22 Está aqui Eis aqui O ponto 22 A distância Entre esses dois pontos É essa aqui Vou chamar de x Você fica com Um triângulo retângulo Está vendo? Essa medida É igual a essa Que é 2 Essa medida Aqui, claro É 2 Ou usa pitágoras Eu lembro Aqui a diagonal De um quadrado De lado 2 É 2 Raiz de 2 Eis aí A resposta A letra C Fechou? Bem tranquilo É isso galera Um abração Foi ótimo ter vocês Aqui mais uma vez Espero que possa ter Contribuído aí Para ajudá-los A conquistar Essa vaguinha aí Show? Tamo junto Abração Tchau, tchau Valeu